E terminou ontem a campanha Lacre Solidário. A ação é uma iniciativa da Fundação Fritz Miller e do Rotary Clube Garcia. A reportagem, aliás a repórter Pamela Dickmann, foi até a fundação para saber qual foi o resultado da campanha. A campanha nasceu com o objetivo da doação de cadeiras de rodas, incentivando também a reciclagem. Está aqui ao meu lado Elissa Retschewski, coordenadora da campanha. Elissa, como foi a campanha? Superou expectativas? Sim, superou pelo fato de nós esse ano já estarmos com 22 cadeiras de rodas. Ainda estamos contabilizando os lacres, nós estamos recebendo dos nossos parceiros e apoiadores. Então, somente no dia 3 de dezembro, quando estaremos fazendo a entrega mesmo das cadeiras, é que nós poderemos dizer quantas essa campanha desse ano atingiu. Mas, o ano passado foram 21, esse ano já temos 22 cadeiras para entregar. E o que será feito a partir de agora? Agora nós estamos esperando também, contabilizando as pessoas que se inscreveram, tanto pessoas físicas como jurídicas, que se inscreveram para receber as cadeiras. Então, até vale ressaltar que aqueles que têm algum conhecido ou interesse em receber, devem procurar o nosso site www.campanha-lacresolidario.com.br e ver a maneira para se inscrever e participar dessa seleção para receber a cadeira de rodas. Quando entregarão as cadeiras? Dia 3 de dezembro vai ser um evento no Shopping Parque Europeu, e aberto ao público que queira ver realmente o resultado dessa ação simples de colocar um lacre e favorecer pessoas que precisam da cadeira para uma qualidade de vida melhor. Pretendem realizar outras edições dessa campanha? Sim, nós vemos tanto o Rotary, Clube Garcia, como a Fundação Fritz Miller e as empresas apoiadoras, que é uma campanha que hoje é da sociedade. Nós apenas articulamos, mas é a sociedade que contribui para que as pessoas tenham esse benefício. Elissa, muito obrigada pelas informações. Pamela Dickmann, para o Jornal de Blumenau. Então, vamos lá.